Bom dia galera, vim com mais um vídeo aqui hoje no canal Dá uma forcinha agora, quem gostar do vídeo aí, dá um joinha aí Se inscreve, se inscreve, que todo dia eu vou dar um jeito né Fazer uma força toda e botar um vídeozinho aqui no canal Essa aqui você já conhece, né? Já viram Essa minha aqui, ela tá com... fez dois sessenta e dois dias ontem Essa aqui, ela ainda não entrou no cio, ainda é uma marranzinha ainda Duroca, aquela duroca que é pietrã Pietrãzinha, fazer um tour aqui pela... Essa porca gente, essa porca aqui ela tá... já pra entrar no cio já ela Tá pra entrar no cio Agora que ela saiu da primeira cria, ela vai entrar na segunda daqui uns dias Aí também tem esses outros aqui, ó Esse daqui é irmão daquele Esse aqui não é irmão deles, aqui é de outra ninhada Tem uma fêmea, aquele lá é um macho, não tá capado Tá inteiro ainda Essa é fêmea Aqui gente, ó Olha esse barrãozinho aqui, ó Ele vai deixar pra reprodutor isso aqui A largura do animal Essa daqui é irmão daqueles lá, daqueles maiores Essa daqui, a gente botou aqui hoje que ela tava... Ela tava apanhando muito lá deles, não tava achando ele comer Aí a gente botou pra cá Esse daqui, gente Olha o largura desse animal Bem novinho Só tem apenas 30... 30 dias, se não me engano 32... Tá com 36 dias, se não me engano Ele é filho daquela porra lá que eu mostrei a vocês primeiro Vou entrar aqui Aqui tá o reprodutor Irmão, gente, ó Isso aí as moscas que ela tá fazendo isso nele, ó Vai Ele é... Durota Também é dócil Irmão Irmão Quem gostar, gente, dá um joinha aí Fortalece o seu canal Quem não for inscrito, se inscreve Tô começando agora Olha, gente Olha Manso Seu futuro reprodutor Aqui Vou mostrar mais Tem mais pra ler, vou mostrar Se eu não me engano Ele aqui, gente Ele aqui tem... Ah, ele é o pai dele, viu Ele é o pai dele aqui, ó Esse barrão aqui é o pai dele Desse pequeno Com aquela porca lá Vou mostrar aqueles outros ali Esse daqui, gente É pra engorda Talvez ele bota esse daqui pra... Pra matriz Esse daqui Mas esse daqui é pra engorda Esse é pra engorda Não... Não que são irmão São todos... É... Aquilo é diferente E por último, esse daqui, ó Esse aqui, gente Foi esse que pegou a... A minha lá Que ele pulou o chiqueiro Ele vai pular o chiqueiro Ele pulou o chiqueiro e pegou aquela... Aquela minha lá Aquela minha duró aqui lá Foi ele Mas a gente já capou ele já É porque a gente não veio aqui pelo vídeo Mas ele é grande, viu Ele dá uns 40... 45 quilos É isso aí, gente Tô ficando por aqui Acabei de lavar Vou botar um comerzinho pra eles agora Barrando Que tal os... Os dois É, gente Quem gostou do vídeo Dá o joinha Beleza? Pra ajudar aí no canal Eu vou mostrar só a minha aqui Pra vocês verem como é que ela tá de barriga Tá de barriga